Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje o assunto é Caridade em seu real Sentido e quem fala Sobre isso é Heloísa Pires Nós tivemos uma sequência Falando de Evangelho O novo livro Do Herculano Pires Depois um homem de bem E agora é caridade Exatamente é uma sequência Não é Heloísa? E eu gosto que conversamos Não é uma entrevista, é uma conversa Informal entre duas amigas É uma delícia O que é caridade Heloísa? O Evangelho diz caridade É benevolência para com tudo e todos São Francisco de Assis Foi um exemplo de caridade Com os animais, os pássaros Os homens Os que erravam e os que acertavam São Francisco não criticava Ele ajudava Ele ajudava Mas de quem veio o exemplo De São Francisco do Mestre Jesus de Nazaré Que só foi rigoroso Firme com os hipócritas Com aqueles que conheciam Podiam conhecer e não cumpriam Os fariseus Todos aqueles que eram falsos Senão Jesus sempre demonstrou amor E São Francisco também Que tipo de caridade muda com o tempo? Se a lei muda O homem evolui A caridade também Também No tempo primitivo Havia um amor Era o clã, a tribo Mas andavam sem roupa E ninguém pensava que havia necessidade de roupa A caça era farta A pesca Não havia supermercado Agora A civilização complicou A caridade exige uma educação mais intensa Uma apresentação de valores mais claros, definidos E também um atendimento às necessidades físicas Para que depois o indivíduo bem alimentado, vestido De uma forma melhor Consiga um emprego Consiga se tornar independente Escolas para um desenvolvimento tecnológico É um conjunto sofisticado De uma sociedade mais desenvolvida na técnica Mas ainda não no amor Como agiria hoje o samaritano da parábola de Jesus Que está no evangelho? Essa parábola é demais Jesus fala num samaritano considerado inferior Que na realidade era melhor do que todos E o samaritano se preocupou com o homem caído na estrada Hoje Primeiro ele teria que ver se era realmente um homem caído na estrada Ou se era uma falsidade preparando um assalto Esse é o problema de hoje Hoje está Antes se abria a porta e se dava um prato de comida Claro Quem vai abrir a porta hoje? Hoje não pode Principalmente Outro dia entraram no centro da minha tia E fizeram ela assinar um cheque Tadinha E depois ela deu no dinheiro dela Cobriu aquilo Mas antigamente não havia As igrejas abertas Hoje as igrejas têm grade Tem Se critica as grades nas igrejas Meu Deus De forma alguma Você falou de entrar no centro Eu fui fazer compra no supermercado Estava uma pedida Dorgada, infeliz Fazendo desde muito cedo Alvoroço Não deixaram que ela entrasse No supermercado Ela pegou uma pedra enorme Jogou na porta de vidro A pedra caiu nos meus pés Felizmente a minha intuição foi boa Graças a Deus Em vez de pôr o carrinho atrás Das compras Ele estava na frente Aí os estilhaços de vidro Caíram dentro do carrinho Podia ter pelo a caixa Os olhos Veio todas as seguranças do supermercado Foi um alvoroço Não me machucou Mas ela teve que ser levada para a polícia Olha lá Hoje você pode receber uma criatura dessa Minha mãe recebia oito Que bebiam demais Estavam bêbados Ela descia com o prato de comida Eu também Olha lá Agradeciam Não tinham essa agressividade Fruto de um mundo conturbado Pois é Agora Uma infeliz Ai coitada Era uma infeliz Mas não pode ser recolhida no lar Nem num supermercado Tinha que haver um local Uma clínica Ela ser tratada Difícil dos mundos Hoje está difícil Nas obras sociais Não se corre o risco De deixar as pessoas Dependentes daquela ajuda Esse é o grande risco Primeiro dependentes Depois porque se acomodam E querem Não querem caminhar Tem um grande número assim Mas existe alguns Que encantam nosso coração Que aproveitam a oportunidade Que se libertam daquele auxílio Agora A grande maioria Precisa São espíritos Em tratamento Heloísa Nós tivemos que mudar Algumas coisas Lá na nossa casa Exatamente A luvião De pessoas Que aportavam Então Começamos a fazer Antes das distribuições Palestras educativas Boa O que me surpreendeu Foi a atenção De todo mundo Ouvir os médicos Falar sobre o alcoolismo Sobre a droga Sobre o fumo Sobre aborto Eles querem aprender Eles precisam Alimento espiritual Coitadinhos Essas palestras educativas Que não sejam muito extensas E descendo o nível Da palavra Cai até melhor Do que as vezes Que eles exigem Acreditar O que eles não podem É Porque como os alcoólicos Anônimos ajudam Os alcoólicos Conversando Ouvindo o testemunho Jesus não falava Sobre vinho Sobre trabalhadores Da última hora Chegava ao povo Nena A gente não pode Ficar longe Não é hora de falar Espírito Perispírito Calma Primeiro Que eles estão Acostumados A ouvir Ouvir o médico dizer Cuidado O fumo também Age no cérebro Ou Tome cuidado Na educação Dos seus filhos Não surre Não grite Isso Eles precisam Isso é evangelho Ao século XX Não é E os pais E os filhos Estão distantes Tem que haver Essa aproximação É O que é melhor Dar pão ao corpo Pão ao espírito Porque isso Que nós estamos falando É pão ao espírito Agora as vezes A pessoa está Num estado Que precisa De um pão ao corpo Para poder Aguentar o pão Do espírito É como as crianças Que chegam na escola Encontram um lanche Para poder assistir A aula Então há um Uma falta Tão grande De tudo Que tem que cuidar Do corpo Mas aí Não esquecendo o espírito Senão ele nunca Vai se libertar Da dependência O espiritismo No Brasil Continua fazendo As mesmas assistências Sociais do passado Nós observamos Que os muitas Casas espíritas São empregados Do governo É verdade O governo O livro do Perri diz isso É O governo exige Eles aceitam O governo Paga os funcionários Mas também Quando o governo Ou alguém Que vai se candidatar Precisa de votos Eles estão sujeitos A ter que atender É um laço Que se estabelece Que é contra O pensamento espírita Que é de liberdade Fazer o que pode Ainda que seja Pouco Pouco Mas é com liberdade Dentro dos princípios De Jesus Sem dever Favor alguém Por que se diz Emmanuel É quem diz Que a maior caridade Do espiritismo Está na sua divulgação Olha que coisa linda Porque se não divulgarmos Os ensinamentos De Jesus A mentalidade Não muda Alguns tentam Ouvir Marx Falta a espiritualidade Como diz Jung Os países Que seguem Esses trilhos Estão péssimos A Venezuela O pessoal Vem comprar Até comida aqui Então tem que mudar A mentalidade Tem que desenvolver A compreensão De que não somos Som um corpo de carne Que estamos Num corpo de carne Mas que somos Espíritos Luzes Como dizia Jesus Somos muito mais Do que essa expressão Ilusória De agora Temos que caminhar Para outros mundos Para outras dimensões Depois de fazer da terra Um mundo de paz De justiça E de amor Vamos A um intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos falando com Heloísa Pires Está no evangelho que dar esmola é mais fácil Devemos dar esmola final Ou a esmola fica automaticamente a desejar Se não dermos esse tipo de conhecimento É verdade Porque aí eles só querem ficar fácil No farol Pegam o dinheiro Comem o pãozinho que eles querem E nunca vão mudar É necessário um estímulo à mudança Que é a educação Que é o convite a que façam alguma coisa Eu vi um dia até na televisão Um senhor Que dava um ordenadinho Se varressem ao quintal deles Se levassem Se regassem as plantas Aí sim Agora hoje no mundo tem que verificar quem vamos ajudar Mas se é uma instituição pode trabalhar dessa forma Várias pessoas coordenando, fiscalizando Hoje põe câmeras, põe tudo É, isso é o importante A instituição deve mudar Porque ela é educar o povo é coisa lenta Mas nós temos que dar estas possibilidades de educação, não é, Heloisa? Tem que falar, falar Como a gente faz com criança pequena? Não é, basta chegar, chorar e pronto Pronto Pega a cesta básica, vai embora Vai na igreja, chora lá, pega a cesta básica Vai na evangélica, pega a cesta básica Passa a vida como mendigo Não pode, ele tem potencialidade Ele tem que se libertar Tem que crescer Tem que crescer Aí até ajudar, arrumar um emprego A caridade maior é dar educação e possibilidade de se sustentar Agora, é aquele problema Há casos e casos Há realmente circunstâncias que a cesta básica é imprescindível Porque o indivíduo ainda não aprendeu sequer a conseguir se libertar da cesta básica Não vai deixar morrer de fome Morrer de fome Agora, este é um problema que nós estamos dentro da tendência da assistência social É muito mais promoção social para o indivíduo Ou é mais difícil encaminhar ou educar as criaturas Porque eu conheço muita casa espírita Que o governo exigiu que se tirasse o rótulo de espírita para poder beneficiar com a possibilidade de verbas E tiraram Aí não estão preocupados em divulgar o espiritismo Estão preocupados em conquistar o reino dos céus O importante é a divulgação O cristianismo se impôs ao mundo através da caridade Agora, realmente, o espiritismo, Heloísa, teve um tempo em que no Brasil foi imensa necessidade E ele se projetou através da assistência social Então, era um tempo diferente, não era? É verdade Mudou Nina, a gente fica boba como o mundo mudou Hoje, os mesmos jovens que no nosso tempo cumprimentavam-se Eles passam de nariz arrebitado Alguns estão perdidos Para que serve a vida? Porque eu estou aqui na terra Outros veem injustiça Por que para nós é tão difícil estudar? Outros estão escolhendo o caminho da revolta São contra tudo, gritam, criticam Então, é um mundo que exige mais atenção, mais amor Mudança Como ser caridoso sem ser ingênuo? Neste mundo Isso que precisa Porque o Chico costumava dizer O inferno não tem lugar para ingênuo O céu não tem lugar para ingênuo Boa! Excelente O céu não tem lugar para ingênuo Ele vai para o inferno Eu conto sempre Entre aspas Não existe céu e inferno Mas o ingênuo Não pode A minha mãe era muito crítica E um dia estava, o centro estava ajudando um casal O casal foi buscar os mantimentos de um carro bom A minha mãe falou Mas como vamos ajudar se tem outros que não tem carro Outros nem tem perna Se eles tem dinheiro para pôr no automóvel Que ande de ônibus Mas às vezes alegam Não, mas é emprestado Então o amigo que empresta o carro Deve ajudar Eu disse isso também Olha, se chega com um carro enorme Tem amigos poderosos Tem amigos poderosos É verdade Minha mãe dizia mais Esses indivíduos que vão junto para o outro pedir esmola Minha mãe falou Não, ele tem que trabalhar e sustentar o outro Pois é Veja a lógica É difícil O emprego deles é levar aquele pedir esmola Então trabalhe e ajude E o outro também pode arrumar um empreguinho Como compreender a frase Fora da caridade não há salvação Que salvação é essa, Heloisa? Vamos olhar o mundo Vamos olhar o mundo à nossa volta O pessoal, não todos, mas um grande número Que foi expulso, praticamente marginalizado Criou suas próprias leis Hoje existe um governo paralelo Dos que se dedicaram à bandidagem Ao tráfico de drogas Procurando o poder ilusório O que foi resultado? Da falta de caridade Da falta da aplicação da justiça e da lei Todos têm os mesmos direitos Com aposentadorias monstruosas Querem tirar o pouco direito do trabalhador Pois é Sempre mesmo Chega a ser A reforma da previdência É lógica Tem que ser feita Os homens envelheceram mais E se vive muito mais tempo Ela realmente não se aguentaria Em todos os países do mundo Não é a nossa legislação É básica Mas vai mexer nesses pontos Só com aqueles que nada tem Cuja aposentadoria já é uma miséria Que justiça é essa? Tudo isso tem que mudar Distinguir orgulho e egoísmo E pensar Antes de eu mexer no outro Eu vou mexer no meu ordenado Tem alguns ganhando 150 mil por mês Tem auxílio moradia Para os que ganham 30 mil Carro, avião O que é isso? Tanto auxílio Além disso tem pessoas Esposas de presidente Filhas Filhas Que não se casaram Para não perder a aposentadoria De altos cargos do pai e do avô E continuam ganhando Tem que ter coragem para mexer Não tem coragem para mexer com os pobres Que não tem voz E que não tem nada Não tem nada Às vezes moram de aluguel Isso é caridade Isso é caridade Esse espírito Sabe, Heloísa Às vezes a gente chega Tem raciocínio de espírita Que ele não chega a esse ponto alto de pensar Que defender os direitos desta pessoa Para que ela se instrua e cresça Para que ela seja uma voz É a maior caridade que se pode dar Essa organização de direitos humanos Deveria fazer esse trabalho O trabalho de atender aos trabalhadores honestos também Honestos Famílias Estão lá todo mundo querendo mudar a previdência Para como sempre cair nas costas Agora, por exemplo A gente vê Aborda-se as casas espíritas Ou as igrejas O preso O reeducando tem direito A visitas íntimas Isso também Ele vai A mulher engravida É Tem chegado Nossa assistência Mulheres que já O terceiro filho E tem uma pensão Agora, a sociedade vai sustentar O preso O reeducando E três filhos fora É um absurdo Então O problema Caridade Envolve Um plano tão alto O pai dizia A caridade Não é a gente fazer Para querer evoluir É tentar fazer Com que o próximo evolua Ou para massagear seu ego Muitas vezes É Porque muita gente Massageia o ego É Vai para casa E diz assim Meu Deus Hoje ganhei meu dia É Olha como eu ajudei Mas e o outro? O outro recebeu tudo Está lá um bebezão Certa vez Na nossa casa Era dia das mães E uma senhora ia Com sua cesta Com todos os seus recursos E estavam dando um prêmio Para as mães Naquele dia Aí me disseram Ela ganhou O prêmio Porque tem dez filhos Aí A moça que faz Os enxovais De três Foram gerados Então devia ter um castigo Foi gerado Na cadeia Você é como minha mãe Meu Deus Não tem lógica Não tem Não tem Não se entende A caridade do evangelho Neste sentido Sem educação Como você diz Ingênuo Caridade tola Tem que fazer crescer Minha senhora Tem os filhos Que pode educar Seria caridade O governo Dá ela Um pré-natal Quando o primeiro Aconteceu Para ela ter cuidado Para não acontecerem Mais os dois Te comprometendo Com isto Porque ela não vai conseguir Coitada Educá-los E aí Serão os pedintes Eternos Filhos Estas crianças Não pode Não O governo falha também Com a caridade O governo na realidade Falha sempre É Agora nós Temos que exigir Temos O povo brasileiro É muito pacato E é que isso diz Às vezes o religioso É piegas Não pode ser piegas A humanidade Está em crise De valores morais Como o espiritismo Pode ajudar nisso Heloísa Repetindo E exemplificando Jesus de Nazaré Estamos com o espírito Como o de Esparta Vale ser malandro Quem porta o outro Eu 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 Sempre No metrô Não dá um lugar Para idoso É um espírito Muito egoísta O espiritismo Pode ajudar Com esse sistema De educação Que você lembrou Na sua casa Falando Desde o óbvio O respeito ao idoso O respeito a criança O respeito a si mesmo O respeito Aquele que vai nascer Que não pode ser expulso Do corpo físico Lógico Contra o aborto Nos menores Gestos A pessoa Pode se revelar Como um ser humano Ou como um monstro Heloísa Aquela passagem Belíssima Que é um contendo De caridade De educação Que é o sermão Do monte Jesus só multiplicou O pão e o peixe Depois que ele fez O ser O sermão Do monte É lindo Ah Então ele deu A cesta básica Mas primeiro deu A educação É Nossa Boa nena Jesus educava Educava Jesus Gandhi O pai lembra Nesse livro Naquele livro Primeiro Que nós comentamos Outro dia Que Gandhi Ficou encantado Com Jesus Na Índia Ele não era cristão Mas ele dizia Que ele foi inspirado Pelo sermão Do monte É Exatamente Nós temos que entender Muito A palavra Caridade O sermão do monte É a maior caridade Que nós recebemos Até hoje Dois mil anos É adoradora Bem-aventurados Os aflitos É adoradora Quem comeu o pão Saciou a fome do dia É verdade Ouviu 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 É Então É realmente A caridade Na família Como exercitá-la Heloísa? Olha Com os elementos Difíceis Porque existe Afinidade Existe Às vezes Falta de Sintonia Mas a reencarnação E só a reencarnação Explica Desde as aparentes Injustiças Até problemas De família À luz da reencarnação Temos que amar Os elementos Difíceis O filho problemático Se precisava Fazer uma terapia Vá na casa espírita Fala do seu problema E tenha paciência Com esse filho Com esse marido Com quem necessita Do seu amor Heloísa Última pergunta E é Capriciosa Você acha que Quem pratica A caridade Alivia As suas culpas? Ou se Aliás A maioria Vai fazer Para aliviar As suas culpas Eu tenho uma amiga Amada Muito querida Que depois Ela nunca fez aborto Mas evitou filhos Ela se sentia culpada Ela foi Tratar de colocar Os filhos Das outras Em casas boas É um trabalho Muito Mas o seu Hugo de Cambé Falava Para quem estiver Em depressão Problemas do passado Muitas vezes Vá fazer a caridade A caridade Simples Diz cascar cenoura Corta batata Conta a história Para a criança Sara da depressão Porque começa A se julgar digno Se alivia Dos complexos De culpa E vocês Que tiveram A caridade De nos ouvir Nós falamos Muito Você Se não desligou O seu canal E nos acompanhou Perdone Por ter sido Tantas Achativas Mas Outra vez Nós teremos Realmente Muito mais A falar Sobre o assunto Porque é Extenso Até a próxima Semana Se Deus quiser